Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um corte. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Braddock Show. Já quero deixar os créditos ao canal Braddock Show. Lacombe consta, entre outros jornalistas aí, fazendo aquela análise da semana. Hoje ainda, quinta-feira, e o bicho tá pegando em Brasília, hein, pessoal? O negócio tá pegando. O rombo do Barbudinho está aparecendo pra muita gente. Ele não está gostando nada disso. O povo está descobrindo quem é o Barbudinho, né? Vamos lá ver esse vídeo, mas antes quero pedir a você deixar o seu like. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se puder tá dando essa força, essa moral aí, se inscreva no canal, acione o sino. Não esqueça de deixar o seu comentário aí. Será que o Barbudinho cai ou não? Antes do término do seu governo. O que vocês acham, hein, pessoal? Torcemos pela briga, sempre, né, nesse caso. E vamos a mais um absurdo, absurdo, da turma do PT. Foi na sessão de hoje da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A deputada Carol D'Artora, né, do PT do Paraná, ela defendeu os professores que mentem pros seus alunos. Foi isso que ela falou. Ela defendeu que professores possam ser em sala de aula, né, militantes políticos e ainda desequilibrados, né, desapegados, assim, da verdade. E por que surgiu esse tema lá na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados? Porque o deputado Gustavo Gaia, do PL de Goiás, ele denunciou um professor de Santa Catarina que mentiu descaradamente pros seus alunos, mentiu sobre Jair Bolsonaro e sobre Lula. E a deputada petista, ela foi ainda mais longe do que esse professor chamou... Bom, o professor chamou o Bolsonaro de nazista. Ela chamou o Bolsonaro de genocida. Vamos ver aí a fala da deputada do PT do Paraná. Das discussões midiáticas, as discussões extremistas, a gente tem um papel aqui que é promover a educação pública de qualidade. E aqui quero falar, infelizmente, do requerimento que foi proposto pelo deputado Gustavo Gaia, uma moção de repúdio contra um professor de história, uma moção de repúdio em consequência de uma alegação de uma denúncia de proselitismo religioso numa escola de educação básica em Santa Catarina. Quero dizer primeiro que a liberdade de cátedra é prevista na lei de diretrizes e bases. A liberdade de cátedra fundamenta a educação. Então, isso protege ou deveria proteger os nossos professores em sala de aula para que possam exercer aquilo que é a sua tarefa, aquilo que é o seu dever, como, por exemplo, promover conteúdos históricos. É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que, sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. É importante que esse senso ético, que esse senso do que são os valores que a gente deseja, seja colocado em sala de aula e o professor deve estar protegido com a sua liberdade de cátedra para promover os conteúdos históricos. Bom, daqui a pouquinho a gente faz aqui os nossos comentários, porque antes eu quero que a gente rode também a gravação feita pelos alunos, que foram ameaçados por esse professor de Santa Catarina. Vamos ouvir o áudio. Foi gravado pelos alunos. A gente não pode ter saudade de um cara que promove torturador e tortura. Está aqui o Lula que é ladrão. É, ele fica aberto. Não, né? Olha só, você não pode dizer que o Lula é ladrão, porque isso ali está cadeia para vocês. Isso aí é difamação, é calúnio. O Lula foi condenado em uma armação do judiciário que o juiz Sérgio Moro, que vai ser condenado por isso, vai para a cadeia também. É o outro que vai para a cadeia. Assim como o Bolsonaro vai para a cadeia. Tá, mas as trovas são como... Como trovas, não tem trovas. Gente, não existe provas. Ele foi condenado sem trovas. Ah, o maior vai estar. Então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou passar o trabalho para vocês. E eu quero que vocês me dragam as provas. O trabalho é esse. O trabalho é esse. Pode falar sobre política em sala? Olha aqui, olha. É história recente. Isso aí é história recente. A história está pegando o povo. Aí eu chego aqui. Eu sou professor de história. Aí eu chego aqui. Eu estou querendo ensinar vocês. Vocês não estão querendo receber o meu ensinamento. Então eu estou dizendo para vocês. O Lula foi condenado sem trovas. Então eu quero que... Se você está me contestando. Vocês estão me contestando. Então, eu quero que vocês me dragam aqui e me digam quais são as provas. Com as mais do outro. Eu não me confesso, porque eu estou afirmando. Eu estou afirmando isso. E ele está solto e é o presidente do país. O que vocês me dizem? E não quer dizer que essa sala de aula, você sabe mais que o Supremo? Por favor, né? Então aprenda. Para não repetir o mesmo erro. Aprenda uma história com o professor. Para não repetir o mesmo erro. Não é só o Brasil. Isso é uma política mundial. É uma política mundial. A mão do Bolsonaro é só uma guerreira vizinha. Tem Trump, tem Trump, tem Trump. Isso é o nazismo, gente. É a clube dos clãs, que queimava negros lá nos Estados Unidos. Queimava negros. Vocês vão assistir o Mississippi em chão. Eu estou dizendo coisas aqui para vocês. O que é? São assim. É fato. Fato. O cara vai ser preso porque foi ladrão de joias. Não sou eu que estou dizendo. É a polícia federal que está dizendo que é ladrão de joias. Não sou eu. Procura a polícia federal que diz que é ladrão de joias. Vai ser preso por causa de tudo isso que fez. Vocês não estudaram fascismo e vocês não estudaram nazismo. Eu acho que vocês não estudaram. Quem é que foi professor de vocês que não ensinou isso? É que temidade. Não, não foi, né? Por favor, por favor, não vou permitir que se informe ninguém dentro da sala de aula. Nem o Bolsonaro. O Bolsonaro eu não estou difamando. Não, não. Não, não. O Bolsonaro é acusado pela polícia federal de ser ladrão de joias. O Bolsonaro é nazista. O Bolsonaro? Ele é nazista. Eu conheço o Bolsonaro de outros estandarais. Eu conheço os políticos de Santa Catarina. Já sei das tradições e históricos de Santa Catarina para o nazismo. Eles vão aqui, eu sei que 81% da população dos eleitores votaram por Bolsonaro. Estão nem aí, gente. Estão todos errados. 81% dos seus comunitários estão errados. São os políticos que estão em casa. 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 Bom, é tanto absurdo. É tanta mentira. É tanta acusação leviana. A gente não sabe nem por onde começar. Bom, primeiro, sobre o que disse a deputada, Bolsonaro genocida. Eu fui até olhar os dados de hoje, de mortes por milhão de Covid, o Brasil é o 18º do mundo, então há outros 17 genocidas espalhados pelo mundo. A Argentina e Chile estão coladinhos no Brasil, então também lá o governo da Argentina é um governo amigo do PT, então são genocidas também. É tanto absurdo, mas tanto absurdo. Lula foi condenado sem provas, provas sobradas, num conluio do judiciário com o Sérgio Moro, três instâncias, nove juízes, por unanimidade, com pena aumentada no TRF4, pelo amor de Deus, entendeu? Não dá para... nazista, o professor não sabe o que é nazismo, o que é fascismo, não sabe a origem do Ku Klux Klan, não sabe que foram... e foi a turma lá, amiga dele, que criou esta cacacá, essa porcaria. Consta, bom, muita coisa para dizer sobre essa deputada abaixo da crítica desse professor. Duas bestas quadradas, né? Duas bestas quadradas. No caso do militante vagabundo, porque isso é um militante vagabundo, as coisas têm que ser chamadas pelos nomes, o que o cara está fazendo ali é crime, e a garotada dando show nele. Então quer dizer que essa sala sabe mais do que o Supremo? Sim, sim, até porque ele não está exatamente dizendo o que o Supremo fez. Lula não foi inocentado por um malabarismo supremo, com base no CEP e tudo mais, a coisa voltou a estaca zero, mas como você lembrou, tinham provas sobradas, segundo o desembargador do TRF4, nove juízes e desembargadores condenaram e recondenaram e revalidaram a condenação de corrupção, entre outras, do Larapio, que tinha sítio no nome dele, sítio no nome de outro que não era dele, mas tinha os pedalinhos dos netos, o triplex não era dele, mas fizeram a reforma para ele e por aí vai. Então, eu não estou disfamando o Bolsonaro, ele foi acusado de ladrão de joias, o outro foi condenado por corrupção, mas não pode chamar que ladrão, senão você vai preso. Mas eu estou dizendo que o Bolsonaro é ladrão e depois ainda diz mais nazista e não é difamação, ninguém difama ninguém aqui, só eu ao Bolsonaro. Então, é um show de horrores. E a coitadinha da militante petista, né, dizendo que é de cátedra, liberdade de cátedra, ela não tem a mais vaga ideia do que ela está dizendo. O professor tem uma audiência cativa, ele não, liberdade de expressão, que era o que ela estava tentando dizer, a liberdade de expressão não se confunde com o professor falar o que ele bem entende para uma audiência cativa. Em sala de aula tem um contrato, que ele está lá limitado pelo contrato a falar daqueles assuntos determinados. Por exemplo, o professor não pode chegar em sala de aula, tem que dar uma aula de história e falar, vamos falar sobre futebol? E passar a aula inteira, o semestre inteiro e o ano inteiro falando de futebol e do Flamengo, a opinião dele sobre o Grêmio. Ele não pode fazer isso. E a liberdade de expressão dele? É porque sua anta, o professor, não tem liberdade de expressão em sala de aula porque ele não está na praça pública. Ele está na escola com audiência cativa. Ela não consegue aprender o básico do que é uma escola. E está lá falando besteira, groselha. E, coitado, o Nicolás Ferreira, tão jovem, mas tão preparado, ao contrário das militâncias identitárias do PT, o Nicolás está lá para humilhar essa turma toda. E tem feito isso com maestria, porque olha também o nível. Olha o nível dessa gente. E são esses que querem ditar o futuro do país e doutrinar seus filhos, fazer mentes e corações. São esses que dão aula. Às vezes, em escola particular, caríssima de São Paulo. Tem lá um professor desses, um militante disfarçado desses. Então, Lacombe, o negócio é tão grave, é tanta estupidez, tanta ignorância, tanta má-fé, tanta militância disfarçada de professor, de aula, que é um negócio realmente asqueroso. Mas a gente está começando a reagir e a garotada está atenta, a garotada tem rede social. A garotada não cai mais nessa, não aceita o discurso da Globo. Bom, pessoal, separei mais umas pautas aqui para vocês verem. É para rir, outros é para chorar, mas é a verdade, é o que está acontecendo no país. É, a prévia da inflação, o IPCA 15 já está preocupando aqui. De março, os primeiros 15 dias de março já veio alta e está no valor econômico hoje. Aliás, o meu vídeo de hoje trata basicamente de economia e o título é exatamente isso. Ou o Lula ou o Brasil. Não tem outro jeito. E, Fabi, essa história de zerar déficit fiscal, já que a gente está num programa aqui ligado ao agronegócio, como dizia um amigo meu, é papo para boi dormir. E não tem boi mais dormindo, né? Essa é a grande dificuldade. Porque, por exemplo, hoje nós tivemos a entrevista do Haddad para a CNN. Eu fiz o maior sacrifício de assistir, gente. Bem difícil mesmo. Porque ali ele fala coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, um dos grandes problemas da economia é quando você vai entregar o Lula, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele praticamente tirou o corpo. Não era tipo assim, Paulo Guedes, que estava com aquela equipe toda, que respondia, que fazia a continha na ponta do lápis. Ele falou, não, não. A LDO, quem é responsável, é a ministra Simone. Então, é um tal de um jogar para o outro. E na parte econômica que eu falei ontem, não tem conversinha. Quando começa a aumentar o preço das coisas, as pessoas percebem. O negócio desanda. Aí foi também falado sobre a quantidade de investimento que deixou de ter a Bolsa Brasileira. Por que será? Por que será? E aí, comparado a 2020, a mídia não faz a comparação que é justa. Em 2020, todo mundo sabe que teve a pandemia. Então, essas são as questões, assim... É como ontem o Consta falou em relação ao Haddad, né? Tem gente que acha que ele é economista liberal. É que eu não consigo imaginar um quadro pior do que ele, porque ele não consegue nem explicar o básico. Como que ele vai chegar? Quando apertaram em relação às taxas, ele não conseguiu dizer. Então, assim, ele não tem nem assessor, não contrata nenhum assessor bom para poder dizer para ele pistas do mercado. E aí, tem aquela fala que coloca de forma vilanizada o mercado financeiro, como também o próprio Lula, hoje, isso não é à toa, falou muito mal do agronegócio. Porque se acabar com a economia do Brasil, se acabar com o agronegócio, a gente não tem condição de sobreviver, e o Brasil vai ficar mais miserável e muito mais propenso a ter ditaduras, como o do amiguinho Nicolás Maduro, né? Que ontem a gente até falou, aliás, o Polsa falou mais do que eu sobre isso, e é um grandissíssimo teatro, né? Então, só que na economia não tem como fazer teatro. Realmente, dois e dois são quatro. E, olha, estou até lendo aqui o Roberto Requião, né? Ele pediu a desfiliação do PT e saiu falando mal do Lula. Então, não tem mais boa, realmente. O pessoal está atento até a gangue ali. Garço, deixa eu puxar aqui uma outra pauta, que aí você consegue juntar tudo, o déficit fiscal e a inflação também. Bom, relação total, né? A cesta básica ficou mais cara em 2024. Essa alta chegou a 11,64%. Houve aumento em 16 das 17 capitais pesquisadas. Maior alta no Rio de Janeiro. Tem a cesta básica mais cara do país. Custa mais de R$ 830. E antes de eu passar para você, Darcy, o Luiz Marim, ministro do Trabalho, eu sempre falo sindicalista, né? Não tem nada a ver com o trabalho, mas ele foi dar palpite aí sobre a alta dos alimentos. Vamos ver o que ele disse. Não estou nem criticando o Banco Central, só estou alertando que eles têm que olhar melhor, né? Estudar mais. Está faltando estudar um pouco o fundamento da economia. Existe duas maneiras de controlar a inflação, como eu já disse. Uma forma é restringir. É aumento de juros, é corte de crédito. Isso aqui, você controla a inflação, sim, mas é a forma burra de fazer. O jeito inteligente é você controlar a inflação pela oferta. Ou seja, as empresas precisam chegar à seguinte conclusão fácil. Nós vamos crescer os empregos. Tem investimento para isso. Está acontecendo os investimentos. Se vai crescer o número de empregos, vai crescer a demanda de consumo. Se vai crescer a demanda de consumo, as empresas não devem esperar faltar mercadoria para lá na gôndola do supermercado. Eles têm que antecipar a velocidade da linha, contratando mais gente, botando mais oferta de produtos. É assim que controla a inflação de forma inteligente. Costa, eu vou passar por Darcy, porque eu vou dizer para você. Olha, na boa, se a gente chegar até o fim do ano, é muito. Porque não dá para acreditar nisso. Não dá. Vai lá, Darcy, depois o Costa, por favor. Porque Luiz Marinho... É exatamente isso que ele falou. Não, eu falei outro dia. Concurso ao contrário. Quem é o pior ministro deste governo? Rapaz, a disputa é ali, cabeça a cabeça. São 38, assim, cabeça a cabeça, sabe? Chegando ali ao Papa Chara. É um negócio de maluco. Vai Darcy, depois o Costa, pelo amor de Deus. Pois é, eu ia falar exatamente nisso. Eu ia falar primeiro que o Paulo Guedes patricinou que em seis meses a gente seria argentino. E já somos aí o país com maior dívida na América Latina. Já chegamos lá. O Paulo Guedes acertou. Há alguns meses ali já. Temos aí, portanto, um BFG gigante. O Rodrigo Constantino falou sobre o aumento de arrecadação. Por enquanto, daqui a pouquinho, não vai colapsar? Essa arrecadação vai cair? E eu anotei antes do programa. Foram 25 bilhões de aumento de arrecadação. Em compensação, o aumento de despesa foi de 41 bilhões. Até a minha filha de cinco anos sabe que se ela gastar mais do que ela ganha de mesada, a gente vai ter uma dívida. Essa dívida vai ter que ser paga. O governo usa como base, como laço, o aumento do PIB. Acontece que quanto mais o governo gasta, maior é o número do PIB, uma vez que ele computa os gastos do governo em educação, entre outras coisas, do PIB. E aí você tem o desinvestimento que acontece por conta da política de governo adotada pelo Lula, no caso, pelo Haddad. Não adianta trocar o ministro da Economia, porque o ministro da Economia não pode virar para o Lula e falar assim, olha, isso aqui precisa ser feito, como o Paulo Guedes fazia com o Bolsonaro. Quem vai falar? Olha, o caminho é esse aqui para trocar o ministro. Não tem o que fazer. Tem que trocar o governo. Porque o que está acontecendo lá, é algo desesperador. Porque agora ele está falando aí, não, porque a gente precisa de estimular a oferta. É sério, Eva? Então tem que falar isso para outros ministérios, inclusive o da Agricultura, que estão aí sacrificando o agro, trazendo leite em pó. Ou você acha que o agro não está diretamente vinculado à indústria? Então, estamos sacrificando o produtor brasileiro, ou seja, atrapalhando a oferta. Estamos com um sistema, um arcabouço legislativo que pune quem produz, e uma política fiscal completamente absurda. É claro que isso não vai dar certo. Agora, tem um detalhe. Eu prefiro não dar palpite, eu prefiro usar o exemplo que minha filha de cinco anos entenderia. Porque eu não quero fazer como os ministros do Lula, que não entendem nada, que ficam dando palpites, completamente estapafuros. E aí eu passo para a gente como o Rodrigo Constantino, que normalmente nos esclarece tudo. É, porque é isso, né, Consta? É só os empresários investirem, aumentarem a produção, contratarem mais gente, acabam os problemas, acaba a inflação, é uma beleza. Não é nada inovador. O Lula, no primeiro mandato, ele falava algo muito similar, que é o que muita gente que sai da Unicamp, às vezes com mestrado em economia, sai falando. Se você estimular a demanda, as pessoas vão consumir mais, aí vão ter que produzir mais oferta, e vai crescer a economia. Nossa! Descobriram um modo perpétuo de crescimento. É tão simples. Por que o Zimbabue está pobre e com tanta inflação? Agora, o mais curioso disso é o seguinte. Em primeiro lugar, né, tem muita coisa para falar. Eu não vou dar aula de economia com nenhuma pretensão, não. Eu vou falar... Eu vou entrar de sola mesmo na compra. Em primeiro lugar, Lombroso, ele era o responsável por uma teoria meio furada, né? O rosto, o formato do rosto humano indicava se a pessoa tinha tendências agressivas ou não, se ela era um criminoso ou não. Isso influenciou muita gente. Eu não acredito em Lombroso e não acho que dá para dizer esse cara é criminoso por causa das feições. Mas o ministro tem cara de limitado. Ele tem cara de limitado. E não é só cara, né? E aí é o seguinte. Eu sou um cara que sou absolutamente tolerante com gente ignorante ou limitada. Até porque eu sou ignorante em inúmeras áreas. Se chegar aqui um físico quântico e começar a debater comigo, eu vou abaixar a orelha, vou olhar com humildade. O problema, para mim, sempre foi a ignorância mais a arrogância. O cara quer dar aula para o Banco Central. Para o presidente do Banco Central eleito o menor presidente duas vezes. Então, isso já é a definição de estupidez. Estupidez é o ignorante arrogante, cheio de si, cheio de arrogante. Agora, hoje nas redes sociais a turma não perdoou, pegou o currículo para comparar. O Roberto Campos Neto, tadinho, mestrado em economia pela UCLA, 18 anos de mercado financeiro, chegando no alto escalão de bancos multinacionais, como Santander, eleito duas vezes o melhor presidente do Banco Central do mundo, Luiz Marinho, sindicalista profissional. Então, de novo, Lacombe, não dá, né? Esse é um governo que não é um governo ignorante, é um governo estúpido. É, e fazia assim. Por sinal, muita gente falando que saudade do Paulo Guedes, saudade do Paulo Guedes. Meu melhor amigo, meu amigo de infância, está jantando, nesse momento, em frente ao Paulo Guedes. Me mandou mensagem, eu ouvi aqui, rapidinho. Ele é um cara tímido, então ele está com vergonha de ir lá falar. Eu já falei, vai lá e fala que eu estou morrendo de saudade dele, quero bater um papo com ele e não sou só eu. O Brasil está com muita saudade do Paulo Guedes. Não é para menos, né? Ah, e eu quero, então, aproveitar e mandar um beijo para a Isabela Drummond. Já vi aqui mensagem dela no chat, que é sobrinha do Paulo Guedes e se tornou uma grande amiga. Beijo, Belinha. Obrigado pela audiência. A Belinha é sempre com a gente no 4x4, no meu canal no YouTube, aqui no Braddock agora. Fico muito feliz. Mas, Fabi, é assim, a gente não torce, para nós não é o melhor, não é quanto pior, melhor. A gente gostaria imensamente que, por um milagre, o PT, o Lula, se transformassem em algo bom e que o país caminhasse em uma direção correta, cumprindo ali o que determina o mundo real, o tempo já vivido, e que a inflação não saísse de controle. Acontece que não há como, e o Lula vai pagar por isso, porque inflação, e principalmente a inflação de alimentos, derruba qualquer presidente. Não tem como. Amém. Tomara. Porque já que a gente está passando tanta dificuldade, que seja concluído o negócio. Gente, eu não tenho esperança. Realmente não tenho. Eu me esforço para ver, para ver se existe um plano de governo, nas diversas áreas, não existe nada. O que existe são essas falácias aí. Ontem eu falei que é mil anos 80 e continua. Então, o maior valdão do agrofascista, o maior valdão do empresário que não entra, demanda, chegaram a falar hoje, ela comba um absurdo, que estava aumentando empregos formais, isso dito pelo Haddad e a assessoria de imprensa da CNN, que estava aumentando a questão de emprego e por isso estavam com medo de inflação. É esse o nível, entendeu? Então, assim, a gente sabe que gera inflação? Sabe. Mas, assim, na proporcionalidade das coisas, quando jogaram para fora lá o teto de gastos, que era tão zeloso, sabe o que dá dó? O que dá dó, que a gente realmente não torce? Porque, querendo ou não, o Paulo Guedes colocou uma meta a ser alcançada, principalmente na parte econômica, com um alinhamento muito simples até para quem vê coerência nas coisas. Então, enxugar a máquina, tirar um pouco o tanto de burocracia, por exemplo, quando a gente ouve o ministro do Lula falando isso, será que ele pensou sequer nos riscos trabalhistas de ser letistas no Brasil, que é você empregar alguém com CLT? E pensou também nos impostos? Gente, é assim, é um jogo do contra, né? Então, não existe o coitadinho do trabalhador, o trabalhador que é emprego, que é que o negócio gere e se der ainda, porque o brasileiro tem isso muito forte, espirito e empreendedorismo. E a gente não vê isso, a gente vê isso exatamente o oposto. Então, é isso, a gente só fica constatando aqui a hora que vai chegar realmente que a população, aquela que votou no Lula, acorde e fala pelo amor de Deus, chega. Agora, que a briga já começou no PT, é verdade, a história do Requião já dá uma esperança para nós, mas é preciso mais. O importante é, para quem vive falando que só tem briga na direita que fica se escondo, olha a treta, vai lá na rede social e vai ver a treta na esquerda, está uma delícia. Depois vocês pegam o Picoca e vão lá acompanhar. Bom, pessoal, nada mais, nada menos do que professores autoritários, pessoas autoritárias. Existem muitas dessas pessoas autoritárias no Brasil e no mundo, né? Tanto é que a gente está vendo o que está acontecendo aí no Brasil, né? Autoritarismo, pessoas que acham que a opinião delas é a certa, que elas é a portadora, elas acham que são portadoras da verdade. A verdade é somente aquilo que sai da boca delas. Elas têm a verdade consigo, a opinião delas vale mais do que a verdade. É isso que, essa que é a palavra certa, a opinião deles vale mais do que a verdade e através do seu pensamento, das suas opiniões, eles se acham no direito de... não admito falar mal do garbudinho aqui dentro da sala de aula, não admito calúnia, mas o Bolsonaro é genocida, tanto sida, não sei o que sida, um bando de sida que eles inventam. Peraí, não aceita de um lado, mas ele afirma com a boca dele e do outro. É sério isso? É sério essa papagaiada? É um absurdo o que está acontecendo no nosso país. É coisa de louco. Os caras estão tentando destruir a mente das crianças, das adolescentes dentro da sala de aula. Só que hoje, infelizmente, para eles, hoje nós temos esse negocinho aqui e aqui você pode acessar qualquer coisa onde você... está a um clique. Qualquer notícia está a um clique aqui. Não tem provas que o Barbudinho é criminoso? Pô, e aquele barco lá no sítio escrito o nome dele? E as fotos dele no sítio com o armário atrás? Aí você vai lá no sítio e está o armário lá, a estante com as cachaçinhas dele. Pô, aquilo ali é o quê? Se aquilo ali não for prova? quem que é? E a foto dele no apartamento? Triplex. Se aquilo ali não é prova, o que é prova? Pô, professor, a sua sorte é que eu não estou na sua sala de aula, né? Se não, eu ia te fazer essa pergunta aí. Então, eu ia dar um glú-lú-lú-lú. Eu ia dar um glú-lú e ia mostrar para o senhor as provas. Mas, como sempre, ele ia distorcer toda a verdade porque isso é a especialidade dessa turma aí, né? Ele ia distorcer toda a verdade para dizer não, mas não é isso aí, mas isso aqui, mas isso aqui. Não, olha aqui, foi julgado em três instâncias, professor. três instâncias, não tem nada a ver com o Moro, não, cidadão. Esquece o Moro. Ele foi julgado, parece que foi 19 juízes, né? Se eu não me estou enganado. Aqui, esquece o Moro. Foi em três instâncias. Sabe por que anularam o processo dele? Só por uma coisa que foi, eles não conseguiram achar outra coisa, eles iam achar alguma coisa, né? Por causa do CEP, porque ele foi julgado no lugar errado, tá, profetio? Profexor, eu acho que o senhor não é profexor, né? Acho que tem alguma coisa errada aí, ou o caráter que é inexistente mesmo. E pra falar que o cara é inocente, é muita sacanagem, né, gente? É muita sacanagem. Gente, o que os professores de verdade sofrem com esses alunos de hoje, não é brincadeira. Um aluno que parte pra cima, que tenta agredir o professor que xinga, ah, podia ter 15, 16, 17 anos. Meu tempo, se um aluno fizesse isso. Muitos pais, na frente do professor e na frente dos alunos, já dava logo um sanfonão, já chegava lá e sentava a mão e falava, professor, se fizer de novo você me fala. Vou pegar uma ripa e vou sentar no lombo desse moleque. Hoje não, né? Hoje o negócio tá bem suave, bem leve, né? Vamos ler algumas notícias aqui. Menores de 14 anos não poderão ter perfis nas redes sociais. Eita, Flórida tornou o primeiro Estado a impedir efetivamente que menores de 14 anos tenham contas em redes sociais. Caramba! Isso aqui é autoritarismo também, tá, gente? Isso aqui com toda certeza é pra que a... Ah, mas isso aqui não vai adiantar nada, né? Ele não vai ter e vai pegar a do pai. Então, isso aqui não vai afetar nada, não. Moraes dá cinco dias para a PGR se manifestar sobre ida de Bolsonaro à embaixada. Esse negócio de dar cinco dias, dar dez dias, eu não vi ninguém dar 24 horas pro Barbudinho explicar esse rombo de mais de 200 bilhões que ele deixou no primeiro ano de governo, né? Ninguém dá 24 horas, né? É incrível, né, pessoal? São coisas que só acontecem no nosso país. Tchau. 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 Tchau.